Olá meus queridos, WG de novo na área, obrigado por assistirem meus vídeos. Hoje é mais um vídeo curtinho, só para mostrar essa campainha da marca Keroui. Que eu comprei aqui para instalar na minha casa, é uma campainha sem fio. Muito prática, né? De repente queima sua campainha aí, quebra uma fiação, você precisa quebrar toda a parede, chama eletricista, aquele inferno todo. Campainha sem fio da marca Keroui. Não estou fazendo propaganda, comprei para o meu uso. E eu vou testar aqui junto com vocês, tá? Eu só liguei para ver se ela está funcionando. Vou aproximar a câmera rapidinho, para a gente ver a campainha. Aí em seguida a gente vai para o teste, e aí depois a gente decide aí o que fazer, se valeu a pena ou não. Então pessoal, conteúdo da caixinha bastante simples. A campainha, um acionadorzinho simples, tá? A embalagem, não tem nada dentro da embalagem, eu não sei esses dois itens. A campainha tem um acionador aqui, tem um protetor da bateria. Vamos tirar. Eu vou ligar ela aqui para ver como é que ela se comporta. Ela já tocou. Está funcionando. Eu vou ligar ela aqui. Agora eu vou pedir para minha queridíssima esposa se deslocar mais ou menos uns 20 metros de onde eu estou aqui, 20 a 30 metros, com duas paredes para a gente ver se o acionador funciona, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Teste de distância. Como eu falei, minha esposa está mais ou menos uns 20 metros daqui com duas paredes de distância. E está funcionando bem, viu? Então para quem não tiver um quintal muito grande, se não for muito distante, está aprovada, tá? Gostei da campainha. E ela liga direto na tomada, 110. Isso aí. Valeu, pessoal. Teste feito, teste realizado com sucesso. A campainha se comportou bem. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Ah, e lembrando, eu comprei no AliExpress, na seção Super Ofertas, tá? Quem me pediu o link, é só ir lá no Super Ofertas do AliExpress e eu encontrar. Paguei R$36,00, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, agradeço por verem meus vídeos. Deixa o like, se inscreve aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.